Gosto de ti Eu canto para te esquecer Como tu de melhor gostas Eu canto para te esquecer No amor não há razões Não há razões para gostar No amor não há razões Não há razões para gostar Eu sei lá Porquê que eu gosto Quando me estás a beijar Eu sei lá Porquê que eu gosto Quando me estás a beijar Se me fitas bem nos olhos Ainda mais gosto de ti Se me fitas bem nos olhos Ainda mais gosto de ti Gosto de ti Porque gosto Gostei logo que te vi Gosto de ti Porque gosto Gostei logo que te vi Se me perguntam nem sei A razão deste meu creio Se me perguntam nem sei A razão deste meu creio Gosto de ti Porque gosto É tudo o que sei dizer Gosto de ti Porque gosto É tudo o que eu sei dizer A razão deste meu creio É tudo o que você practicing É tudo o que eu acho Era Gosto de ti